Na tarde dessa quarta-feira, o prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, anunciou em suas redes sociais a data de pagamento do salário de dezembro e do 13º salário dos funcionários da Prefeitura Municipal. Bem, além disso, doutor Paulo divulgou que será encaminhado para a Câmara dos Vereadores o projeto de lei que deverá conceder um abono natalino de R$ 700 para todos os funcionários da Prefeitura a ser pago também no próximo mês de dezembro. Dia 6 de novembro, finalzinho de tarde, estou aqui na Prefeitura, um recado importante a todos os servidores públicos municipais de Piuí, por uma questão de programação financeira, né, de cada um. Dia 10 de dezembro será pago a segunda parcela do 13º do servidor público municipal. Dia 20 de dezembro será pago o salário do mês de dezembro a todos os servidores públicos municipais. E eu irei enviar um projeto de lei à nossa Câmara de Vereadores, aos colegas vereadores do nosso município. Se esse projeto de lei for aprovado, nós iremos conceder um abono natalino a todos os servidores públicos municipais, no valor de R$ 700 para todos os servidores, sem distinção salarial entre um servidor ou outro ou de cargos. Então, R$ 700 de abono natalino a todos os servidores a ser pago no dia 23 de dezembro. Então, dia 10, segunda parcela do 13º, dia 20, o salário do mês de dezembro dos servidores. E dia 23, se a nossa Câmara de Vereadores aprovar esse projeto de lei do abono natalino. Então, dia 23, mais um incremento financeiro na conta dos servidores de R$ 700,00, em forma de abono natalino, para que cada um, cada servidor, faça uso, como bem entender, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua necessidade. É um compromisso da nossa administração, é uma obrigação os salários estarem em dias, como nós sempre fizemos durante todo o mandato, mas esse incremento do abono natalino chega em uma boa hora, nas datas festivas, para que possam curtir com a sua família, com seus familiares, como bem entender, e mais um milhão injetado na economia do município de Piuí no final do ano. Um abraço a todos, fiquem com Deus!